Olá, eu sou Beatriz Toné, diretora e roteirista do curta-metragem Mulher Movente, contemplado no edital Carmen Santos, 2013, e para mim foi uma honra poder fazer esse filme e homenagear tantas mulheres. Na verdade, no início, quando eu estava ainda escrevendo para o edital, eu comecei com ficção, tentando fazer um filme de ficção, e de repente me lembrei de um depoimento da fotojornalista Ana Carolina Fernandes, sobre uma matéria para o Dia das Mães, que falava sobre a dona Maria Inês Santos da Silva, que era moradora do Morro do Fogueteiro, e criou cinco filhos sozinha. Esse depoimento me emocionou muito e foi através dele que o... dessa emoção que eu criei uma narrativa poética que acompanha o caminhar de uma mulher. E nesse caminhar tem várias inserções de fotos documentais, de lideranças e mulheres que contribuíram e contribuem para a nossa sociedade, para uma vida melhor. E no final tem a Maria Inês Santos da Silva e esse depoimento, que está reduzido para poder caber no filme. E, enfim, eu espero que vocês gostem. Claro que são cinco minutos, então é uma seleção de fotos que não abarca de modo algum a quantidade de mulheres incríveis que a gente tem, mas a narrativa poética certamente vai abraçar a todas nós, lideranças ou anônimas, nesse caminhar firme. E ainda temos muitas e muitas conquistas pela frente. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto